Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fonteiro Gamer. Bom pessoal, tamo de volta aqui pra trazer com vocês mais um vídeo no canal. Hoje tamo aí então com a primeira snapshot do Minecraft 1.17 Cave & Cliffs Update. Essa versão aqui que só saiu pro PC, pro Minecraft Bedrock a gente pode esperar aí nas próximas semanas receber. De qualquer maneira a gente teve adições bem bacanas, já tem ametista, já tem para-raio, tem uma par de coisa legal. E o que mano, essa luneta top aqui né, que é um telescópio. E eu quero mostrar com vocês todas essas novidades, espero que vocês curtam. Lembrando aí que atingi logo que tá na descrição, pra quem quiser observar as mudanças mais técnicas. Mas tem coisas bem importantes aqui que eu vou mostrar no vídeo, então espero que vocês curtam. Começaremos então pelo bloco de ametista. A ametista aí é o novo minero do jogo, a gente pode falar assim né. Bem bonito mesmo aí os cristais. Ela vai tá aparecendo então nas geodes ametistas, que são conjuntos aí que você vai encontrar embaixo da terra. E basicamente vocês vão perceber que pra você chegar realmente no centro aí dessas estruturas, você vai ter duas camadas. A primeira camada é com um bloco chamado tuff, esse bloco aí então vai ser a camada mais externa. Depois nós vamos ter o bloco de calcite, esse bloco é branco aí particularmente, pô, bem bonito mesmo. E uma coisa bem interessante então, é que na terceira camada nós vamos encontrar esses dois blocos. O primeiro aqui chama bloco de ametista, claramente, e o segundo chama Burring Ametist, que seria então o bloco de ametista no estágio mais avançado. Só pra vocês entenderem aí, esse bloco que a gente tá vendo, ele não tem nenhuma mancha aí no centro dele, então não vai tá crescendo ametista nele. Esse outro bloco que é o Burring Ametist vai estar crescendo. Esse bloco aqui de ametista, quando a gente passar por cima dele, olha só que coisa louca. Ele vai estar emitindo diversos sons aí de cristal, como vocês puderam ouvir aí, bem louco mesmo. E esses blocos aqui, né, o calcite e também o tuff, eles emitem pequenos sons que também se assemelham aí ao bloco de ametista, afinal faz tudo parte aí de uma coisa só. Pra vocês entenderem algo bem legal, basicamente você vai encontrar em qualquer caverna subterrânea esse negócio. Claramente é raro pra caramba, eu dei uma procurada até aqui, ó, geralmente faço sempre esse comando, acabei não encontrando, claro né, foi tipo uma parte aleatória. Então você vai ter que melhorar um pouco pra conseguir aí encontrar. Coisas interessantes. Vocês já podem observar que o bloco Burring Ametist é o único bloco aí que a ametista cresce. A gente tem três níveis de cristal, o primeiro é o nível menor aí, né, vai crescendo com o tempo. Agora sim, tá, eu acabei confundindo aqui as coisas. Primeira fase dele então, bem pequena mesmo, vai crescer aí conforme o tempo vai passando em cima desses blocos. Fase secundária, fase terciária e a fase final que é essa aqui. Vamos colocar no game mode survival, né, porque a gente pode obter de maneira bem simples mesmo. Eu sei que os isoladores iam fazer algum esqueminha mais organizado. Mas você só precisa esperar ele chegar no estágio final e com uma picareta que seja de ferro, de ouro, de diamante ou de naderita, você pode tá retirando aqui quando você quebrar um estar dropando então o novo minério aí que chama Ametist Shard. E esse daqui então vai vir em uma quantidade interessante, né, quatro. Dá pra você fazer boa parte dos itens aí que a ametista vai ser usada. Mas se você vier com fortuna, você consegue tá coletando mais. Bem bacana mesmo. Se você tentar quebrar aqui em outros estágios, não funciona. E se você tentar quebrar com uma picareta de madeira ou de pedra, não vai dropar nada, tá? Falando um pouco do crescimento, vocês podem observar que aqui pros cantos, se tiver um bloco de ar, né, que seria um bloco que a gente não consegue ver, vai tá crescendo. Então funciona da maneira bem legal mesmo, mas dá pra farmar pra caramba. Lembrando aí, ó, que a gente até pode obter esse bloco, só que, se eu não me engano, a gente não consegue aí fazer esse cristal crescer depois. Pelo menos é isso que os enviadores do Minecraft tinham dado a entender. Aqui eu removi facilmente, só não sei se vai crescer mais cristal depois. Só pra vocês entenderem, quando eu posicionei aqui, eu coloquei alguns cristais por cima, nos que aqui, ó, não tem nada, é justamente por conta desse sistema. Então, você vai ter que se mudar pra perto aí do lugar onde você encontrar aí esses geodos de ametista. Tranquilo. Outras coisas legais, então, né, mano? A gente tem aqui o próprio bloquinho, como vocês podem observar, e a gente vai conseguir craftar algumas coisas, então, com esse bloco de ametista, só que isso aí a gente vai ver daqui a pouco, vou mudar prosseguimento aqui no vídeo. E eu acho que todo mundo percebeu também outra coisa bem interessante, né? Tadã! Alguns blocos aí acabam emitindo, então, luz. É bem pequeno mesmo, mas que emite, até pra gente perceber, sei lá, vai que é um bug, né? Mas é só na fase mais crescida deles aí, realmente bem legal. Lá na frente tem coisas bem legais pra gente ver, mas vamos continuar. Outra coisa bem interessante que foi adicionada são os bundles. Bundles aí vai ser uma espécie de bolsa para o jogador, bem bonita mesmo, e você consegue guardar até um pack de itens dentro. Aqui vocês podem ver que a gente já tem uma bolsa. Aqui a gente vai poder guardar diversos tipos de itens. Claramente, não tem que exceder 64 itens. Interessante, então, porque no vídeo da Minecon, Minecraft Live, na verdade, mostrava aí os próprios itens aqui dentro, né? Tipo, a textura deles. Aqui só mostra o nome, mas eu acabei colocando 5 ametistas, 32 tábuas distorcidas e um tronco de árvore, né, mano? Então a gente pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse, que esvazia tudo. Eu gostaria que desse para retirar itens específicos daqui de dentro. Talvez seja alguma espécie de comando que eu tenha que dar, mas se você quiser colocar algum item aqui dentro, vai com o botão direito de novo e você pode ir acumulando as coisas. Deixa eu tentar ir no Shift. É, realmente aqui só tira os itens todos de uma vez. Não sei aí se alguém manjar como é que tira um por cada vez aí. Pode comentar, beleza? Bom, a gente pode encher aqui e quando você encher a textura mudou. Vocês podem ver que a bolsa fechou. Então você pode, sei lá, presentear algum amigo seu, vai do seu gosto mesmo, particularmente eu curti. Gostaria aí, sei lá, quando a gente pegasse esse item na mão, ele viesse aí para nossas costas, se tivesse alguma coisa do tipo, mas acho que não vai acabar acontecendo isso. Mas a textura aí muda, você pode só dar um clique aí com o botão esquerdo, com o botão direito mesmo, que já vai esvaziar. Tem que melhorar um pouco esse sistema. Uma das adições não tão esperadas assim pelos jogadores, mas que vale a pena a gente comentar, são as velas. Se você vier aqui e digitar candle, vocês vão poder observar que a gente vai ter 16 tipos de velas diferentes, né? Claramente falando da cor, então você pode simplesmente fazer qualquer uma. O craft, eu ainda não sei, talvez eu coloque para vocês aí na tela. Mas a gente tem umas coisas bem interessantes. Essa vela, mano, ela pode ser posicionada aqui em cima do bolo e você pode vir com a sua pederneira aqui, simplesmente dar que ela acende... Ih, acendi o bolo? Ah tá, agora foi. Pô, o bolo acendeu primeiro que a vela. Você pode acender a vela, você pode posicionar até 4 velas aí no mesmo espaço e você pode simplesmente clicar com a pederneira para acender, ela emite luz. Eu gostaria que desse aí para, sei lá, mesclar no mesmo bloco diferentes tipos de cores de vela, né? Só vai dar para fazer 4 ao todo, mas seria interessante. Eu tentei, mas só dá para colocar 4 velas do mesmo tipo. E não funciona embaixo da água, tá? A vela apaga, só para vocês entenderem, né? Afinal, tem fogo aqui em cima, mas eu curti para caramba esse sistema. Vamos ver aí se vai ter mais alguma adição no futuro. Lembrando que essa aqui é a primeira snapshot, né, meus consagrados. Uma coisa que mudou para caramba o Minecraft. Mano, isso aqui era o sonho de muita gente? Talvez sim. Agora é possível você colocar lava no caldeirão. E eu não estou brincando. Olha só que coisa bizarra, nem parece que é Minecraft. Quando estiver cheio aí, vai fazer um sinal de redstone, né? Emitir um sinal. Eu particularmente não mancho de redstone. Coloquei ela aqui. Ela não quer acender. Mas realmente funciona desse jeito. Quando estiver no máximo aí, vai dar para você então emitir um sinal de redstone. Claramente isso aqui é para você armazenar, né? Eu não gosto de ficar buscando lava toda hora, porque geralmente é só em caverna que você encontra. E é bem zoado. Você tem que ir para o Nether. Então dá para você fazer uns reservatórios. Particularmente curtir esta alteração aqui, né? Essa mudança. Vamos falar agora então do minério de cobre. Isso aí muita gente estava esperando. E é justamente o que a gente vai comentar agora. O cobre então é aquele minério que a gente vai conseguir fazer um bloco que vai ter quatro estágios, como vocês podem ver aqui. Conforme o minério aí vai envelhecendo, isso aí vai de 50 a 82 já no Minecraft. O estágio dele vai mudando. Esse aqui é o estágio primário. Você consegue fazer o quê, né? Mineirando aí o minério de cobre. Segundo os desenvolvedores, esse minério vai gerar aí como se fosse o carvão ou ferro, né? Naquelas bolas, podemos dizer assim, cheia de minério. Você vai encontrar pelo mundo. Ainda não tem uma camada específica, porque ainda não é a geração final dele. Isso aí vai provavelmente ser alterado no futuro, tá? Mas você pode pegar aí o minério, colocar aqui dentro, e você vai conseguir o Cooper Angot. E você simplesmente pode vir aqui, fazer aquele clássico processo pra preencher e fazer aqui, então, ó, o Cooper Block. O Cooper Block, então, vai ser o estágio inicial, como foi pra vocês. De 50 a 82 dias, vai passar pro próximo estágio, que é esse aqui chamado Lightile Retired Cooper Block. Gastei no inglês aqui. Conforme ele vai oxidando, né, ele vai acabar mudando de cor. Bem bonita mesmo. O terceiro estágio vai ser o Semi Retired, que eu acho que tem uma coisa a ver com água, tá? Posso estar errado aí? Talvez sim. Mas também ficou bem legal, parece bastante tubulação, né? Vai dar pra fazer umas decorações bem loucas. E o quarto estágio, então, já é o Eterid Cooper Block. Tem um somzinho também quando a gente andar aqui em cima dele. Dá um liga, ó. É pequeno o som, acredito eu, mas dá pra gente escutar. Som metálico mesmo. Só que tem uma coisa bem legal. Se você aí, putz, cara, eu gostaria de ter só esse bloco aqui no terceiro estágio dele. Como é que eu poderia fazer isso? Se ele vai envelhecer inevitavelmente? Tem um jeito, que é um jeito aí que o pessoal recomendou pra caramba pros desenvolvedores, que é usando o favo de mel. Então, você pode pegar aí esse bloco, né? No terceiro estágio dele, um favo de mel. E você pode, basicamente, passar uma cera nele, podemos dizer assim. Talvez tenha um nome mais certo. Então, a gente vai conseguir o Accede Semi-Withered Block. Yes! Vocês podem ver que a cor acabou mudando. É, a cor acabou não mudando, não. Eu confundi, coloquei ali do lado do outro bloco. Mas a gente, então, tem aqui, ó. Semi-Withered Cooper Block, que é o bloco no estágio normal. E aqui, então, o bloco com cera. São dois blocos diferentes. Eu acredito que, talvez, tenha alguma alteração na textura futuramente, né? Porque, ô, vai ser um Deus dos acudas se você não souber que o seu bloco aí está com cera. Particularmente, eu achei interessante esse processo. E você pode fazer com todos os outros estágios. E, é claro, aqui, se a gente vier no chat, né? Digitar Cooper, você vai ter, então, as variantes desse bloco. Você pode fazer tanto slab quanto escadas. Quanto aqui, o bloco cinzelado, né? Você pode colocar no cortador de pedra. E você pode fazer isso com o bloco, né? Nos estágios normal dele. Ou, então, você pode fazer isso com o quê? Com ele já com a cera, tá? Vamos tentar fazer um negócio aqui, que eu não vi se dá. Aqui é o bloco no estágio dele, né? Provavelmente, com todos os itens aí, ele vai envelhecendo. Então, isso aqui, talvez, passe para o próximo estágio daqui a 50, 82 dias. Eu posso simplesmente vir aqui, colocar a cera. Yes! Bem louco mesmo. Particularmente, eu curti muito. Só para vocês darem uma observada aqui, ó. Como é que é o minério. Na moldura, não ficou tão bem assim para a gente observar. Deixa eu até dropar aqui em cima, ó. Caraca, moleque! Bonitão mesmo. Comentem o que vocês acharam. O minério em si, ele também é bem legal. Tem uma textura aí, laranja e umas tonalidades de verde, né? Isso aqui, acho que é só para mostrar que ele também está oquecidando, mesmo ele sendo um minério, né? Só que eu acho que não vai acabar fazendo o processo todo, porque senão ficaria impossível para os jogadores do Bedrock acharem ele. Talvez sim. Temos aqui o item que eu não consegui usar até agora, mas a gente está falando do para-raios chamado Lightning Road. Já foi mostrado, então, qual é a área que ele vai cobrir. A partir dele aqui no centro, para todos os lados, vão ser 16 blocos ou 4 vezes 16. Eu acredito que seja só 16 para cada lado, mas, então, nesse espaço todo, os raios não vão estar atingindo suas construções, suas belas casas de madeira, para eles serem atraídos para cá. Eles vão ser atraídos justamente porque isso aqui é um item feito de cobre. A gente pode até craftar aqui, acabei esquecendo, deixa eu pegar um pouco de cobre aqui dentro. O bastão só precisa vir aqui, fazer uma linhazinha, você consegue o Lightning Road. Beleza? Como são 16 blocos para cada lado, é para o raio ser atraído para cá e ele vai estar, então, emitindo um sinal de redstone quando o raio cair. Eu tentei fazer diversos testes para o raio vir para cá para ver se esse bastão ficava energizado. Não deu certo, eu só vou fazer aqui em vídeo para vocês verem que eu tentei realmente. Bom, aqui já não foi, a gente pode vir aqui para baixo, que seria como se o raio estivesse passando ali e a gente pode fazer o mesmo processo. Vamos ver se foi. Não. Vocês podem observar que a cor dele continua a mesma, acredito que era para ficar energizado. Vamos aguardar aí para ver como é que vai funcionar, se vocês conseguiram pode mostrar como é que é, mas particularmente até agora eu não consegui fazer esse processo. Mais uma vez, se vocês conseguiram só comentar aí, mano, sei lá como é que é. Eu até botei para chover, mas como o para-raio evita que caia raios na área, não cai o raio, né? Que irônico. Bom, duas últimas coisas aqui, três últimas que essa snapshot aqui adicionou. A primeira, claramente, é o Spyglass, conhecido como telescópio. Realmente, aqui, não altera tanto a visão do personagem, dá para você ver as coisas com um pouco mais de detalhe, vai te ajudar para caramba, realmente. Para você fazer aí, é bem simples, precisa de um ametista e também de dois minérios de cobre, né? Que, na verdade, seria a barra dele. Você simplesmente vem aqui, faz o cabinho e coloca aqui como se fosse a lente dele aí em cima e você consegue o Spyglass. Bonito, tão para caramba. E aqui em terceira pessoa, fica um pouquinho bizarro, né? Deixa eu colocar em segunda pessoa aqui, ó. Aqui, pelo menos, fica um pouco mais disfarçado, né? Agora, mano, podia dar um zoom aí como se a gente estivesse usando o próprio Optifine do Minecraft de PC. Mas é bem legal esse item também, vamos aguardar, ele faz um somzinho quando você acaba acoplando ele na tua cara, dá um ligão. Peraí, eu que fiz, se não fez, eu estou passando vergonha. Deixa eu limpar aqui. A segunda, a penúltima coisa, na verdade, é um novo tipo de vidro que chama Tinter Glass, que seria o vidro fumê aí para o Brasil, né? Que é aquele vidro que, na teoria, você não conseguiria enxergar através dele. Aqui no jogo, a luz acaba não passando por ele, apesar de a gente conseguir vir do outro lado, não sei direito como é que funciona, mas aqui no chão vocês já podem ver que a coisa muda um pouco, já está bem escuro, talvez tenha algumas aplicações para quando você for impedir mobs de morrerem, sei lá, você vai colecionar mobs em algum lugar, o exemplo mais tosco. E você simplesmente passa um negócio aqui em cima que pode ficar de dia, os bichos não vão morrer, se eu não me engano, a luz acaba passando pelo vidro normal e os bichos queimam, né? Para você fazer, é bem simples, na teoria, né? Você precisa de 4 ametista e também precisa aí de um bloco de vidro, só colocar aí no meio, desse jeito, olha só, Tinted Glass, realmente ficou bem legal mesmo, vamos ver aí quais aplicações fora que eu citei que pode ter. Última coisa, uma alteração bem interessante com relação aí aos minecarts, não liga só então, mano, agora o minecarts, eita lá, pensei que ia ter energia ali, tá bom, mas os minecarts e os trilhos agora podem ser posicionados para eles irem para dentro da água, você tem que alagar o bloco aí, mas funciona, tirando essa apresentação todo o caminho aqui, de uma maneira bem legal, talvez até coloque um gif para vocês que um dos servidores postou, vai ter umas aplicações bem interessantes, principalmente aí, sei lá, se tu tem um portal embaixo da água, se tu quer transferir algum village para debaixo da água, também vai ficar bem legal, porque não tem como você puxar essas criaturas normalmente, mas é uma alteração que é bem simples, mas que faz uma diferença enorme para o jogo, comentem aí o que vocês acharam, é isso aí, fora isso, a gente teve diversas mudanças técnicas, que como eu falei no começo, você pode conferir aí na descrição do Night On The Log, eu espero que vocês tenham curtido, lembrando que amanhã e a quinta-feira talvez saia ou uma versão oficial ou uma beta do Kevin Cliff's, vamos aguardar, mas é isso aí, muito obrigado a todo mundo que viu a gente até aqui, tamo junto pessoal, valeu!